Vazou! Mordekaiser, próximo Championoid Rift no vídeo do Nautilus aqui no IDFBR. Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque tá rolando um murmurinho aí e tal, mas parece que não é bem isso não, por mais que exista a possibilidade sim, e aí vai ficar em forma de vocês, vou explicar tudo no vídeo. Também saiu as prévias das skins da Star Guardian, e cara, a Kaisa me surpreendeu bastante, ela tá totalmente diferente, e dentro do site da Star Guardian, lá no site da Riot, tem o símbolo do IDFBR, tá bem possível que todas elas venham para o IDFBR. Fica ligado aí se vocês querem ver elas aqui no celular sim. A gente vai dar uma olhada rapidinha nelas, porque são muitas, não dá para ficar assistindo todas. E por último vamos falar um pouquinho sobre a Liberty e a Omega, que ainda joga hoje, na hora que esse vídeo sair meio dia, já deve ter o segundo jogo da Omega aqui, tomara que a gente vença. A Omega trazendo muito bem ali a sua gameplay, me surpreendeu bastante no primeiro jogo, tô acreditando muito neles, e a Liberty também me surpreendeu bastante, fazendo um jogo lindo contra a Kite Roaster, e quase ganhando, faltou muito pouquinho, então quero conversar sobre isso também. Então vídeo de atualização, vem comigo que eu sou o Zerg, e seja bem-vindo na evolução. Bora lá time, um vídeo mais conversando, de atualizaçãozinha aí para vocês, passando tudo o que está acontecendo, e primeira notícia, eu acredito que seja a que vocês querem mais ouvir, que é sobre o Nautilus aqui, né velho? Nessa notícia aqui, na verdade, eu vou ter que até que colocar o áudio no fone, para vocês poderem escutar, né? Então já deixa o likezão aí, que eu vou botar o áudio no fone agora. Áudio conectado para vocês aqui, vamos dar play aqui para vocês escutarem o que acontece, ó. Então, essa frase que eles colocaram aqui, É uma frase do Mordecaiser, e não do Nautilus, tá? Então, todo mundo começou a falar isso, me comentaram lá no Insta, tá? Ou, adoro vocês, amo vocês quando vocês me falam que vazou alguma coisa assim, lá no Insta, porque facilita muito a minha vida de ir buscar. Eu fui buscar o que aconteceu, e a verdade é o seguinte, por mais que tenha aparecido essa frase aqui, essa frase seja do Mordecaiser e não do Nautilus, no vídeo em inglês, não apareceu isto, tá? Então, é bem possível que seja um erro da Riot BR e não um vazamento. Claro que, se, se, e agora chega a segunda parte, se apareceu a frase do Mordecaiser no vídeo do Nautilus, quer dizer que a equipe de edição do BR, talvez estivesse editando já o vídeo do Mordecaiser também, e aí bagunçou as vozes lá. Além disso, sabemos que os próximos dois campeões são de Noxus, né? Então, muita gente aí falando que poderia vir o Sion, e poderia vir o Mordecaiser, vindo em dupla aí, mesmo o Mordecaiser não sendo vazado naqueles próximos campeões que vierem. Fico em dúvida se a Samira é de Noxus, eu não sei a história dela, depois a gente vai dar uma olhada nas histórias também, trazer aqui pra vocês, que eu gosto bastante da lore do League of Legends, mas eu seguia muito os Champions do Wide Rift, né? Então, esses Champions novos, tô full perdido. Eu sei que o Mordecaiser é de Noxus. Então, juntando esses dois fatos, a galera tá especulando que o Mordecaiser venha junto aqui também, só que eu não acredito que seja uma das coisas que vai aparecer não, só se for muita surpresa, tá? Por quê? Porque eles não vazaram isso. Pode ser mais, bem mais à frente aí, estavam os arquivos lá e eles colocaram aqui, tá? Então, é bem mais possível que seja um erro da Riot BR, porque em inglês é a fala do Naughton normal, do que mesmo um easter egg aí que vai aparecer o Mordecaiser em jogo, tá? Então, é legal saber, mas ao mesmo tempo não tô acreditando tanto. Se vocês tiverem mais notícias sobre isso, deixem nos comentários aí que a gente dá uma pesquisada maior, se for o caso e tal. E também me responde aí se a Samira é ou não de Noxus, né? Seria ela e o Sayo que viria junto de uma vez. Antes de virmos para as skins, vamos falar um pouquinho sobre a campanha da Omega e a campanha da Liberty, tá? Cara, incrível, incrível. A Omega me surpreendeu bastante, igual eu comentei no início do jogo. Por quê? Porque eles jogavam aqui no Brasil totalmente reativo, trazendo o Benignus ali, né? O Jungle da Omega com o Champions totalmente utility. Então, às vezes ele jogava até de Kha'Zix, mas a maioria das vezes ele tava ali com seu Nunu, tá? Ele tava ali trabalhando menos, fazendo menos jogadas. Até mesmo quando ele jogava de Olaf, né? Que é um personagem que não tem muito como ser reativo, não tem muito como ser utility. Ele ainda sim jogava mais atrás. Ele não era aquele cara que jogava em busca do recurso pra ele, tá? E muita gente até criticava o Benignus por essa atitude de, tipo, ah, o Benignus joga muito pra trás. Ele é o cara que não faz o destaque, né? Agora, no primeiro jogo que a Omega jogou aqui, incrível a mudança que tivemos. Tivemos o Benignus dando insects bonitos de Lee Sin, trazendo Lee Sin, criando jogadas, fazendo essa ponte early game perfeitamente, buscando recurso pra ele, tá? Também tivemos ali a possibilidade de ver o All Mine jogando muito bem. E vamos conversar também sobre isso. Depois eu vou falar sobre dois jogadores aqui, né? Que pra mim surpreendem bastante. Não só pelo destaque, igual o Mano Friza destacou ali na Liberty, né? De uma hora pra outra, mas pela... Velho, por ser sempre bom. Sempre bom. Você nunca vê se o cara, assim, tá ruim em um jogo, saca? Então, essa frequência deles, pra mim, é um destaque que coloca eles realmente como players mundial. E, para não acabar o suspense, os dois são o Freaks, tá? O top laner da Liberty e o All Mine, o ADC aqui da Omega. Esses dois caras, você vê jogadas tanto aqui no Mundial como fora do Mundial, que foram extremamente rápidas ali, um microplay muito desenvolvido e muito bom, o que iguala ali, talvez, com os times asiáticos, tá? Uma das coisas que eu acho que nós estamos atrás aqui é o micro, e isso atrapalha bastante na hora de jogar. Mas esses dois caras, esses dois pro players aí, são caras que, velho, realmente tem que tirar o chapéu, são jogadores que sempre estão jogando em nível alto, né? Mesmo nos jogos ruins deles, eles não estão ruins. Esse é o ponto que eu quero chegar. E isso é muito legal. A Liberty, em compensação, jogou contra a Cat Roaster, um time incrível, tá? A Cat Roaster é incrível. E a Liberty conseguiu tirar um jogo deles por muito pouco. Começaram o Ingame muito melhor no último jogo por muito pouco, nós não ganhamos ali. E tivemos dois dos nossos times já nessa segunda fase aqui, tá? Velho, tá indo muito bem o Brasil lá fora. Já mostrando que é o melhor time do Ocidente, com certeza, né? Já a NA caiu, ontem a Latam caiu também, né? Nós continuamos aqui mostrando um potencial incrível ali pra conseguir destaque, tá? Então, estamos destacando bem, estamos indo bem na campanha do Mundial, gosto disso e tomara que continue assim. Hoje, quando você estiver vendo esse vídeo, eu já estou vendo o próximo vídeo. Ah, vai ter sim, vídeo de análise de todos os campeonatos, etc. Só que acaba que eu assisto ao vivo e aí eu não consigo analisar e assistir, saca? Então, eu tenho que parar pra pegar o jogo, analisar e tal. Aí eu vou postando de pouco em pouco lá no outro canal, talvez até sem edição mesmo, beleza? Só pra... porque eu quero analisar mesmo, quero ver os meninos jogando. Por último, temos aqui as skins, tá? Eu vou começar aqui só pra vocês verem, eu assisti um pedacinho dessa da Kaiça, ela me surpreendeu bastante e, velho, eu não quero... Posso até colocar um e-mail aqui, mas logo no início, ó, eu nem falei, essa é a Kaiça? Olha, olha isso. Ficou muito diferente, não ficou? Ela realmente está parecendo as Star Guardian, né? E está parecendo a skin da Ari, sabe? Logo de cara. Então, é no skin Spotlight, tá? Eles sempre se fazem lá, é muito bom. Essa aqui está no LoL PC, não está no AdRift ainda, mas, como eu falei, tem grande chance de vir para o AdRift todas elas, porque lá no site que eles foram mencionados, tem o Lzinho do AdRift lá também, tá? E, velho, para você que gosta da Kaiça, olha, está bem bonita, está bem diferente, sabe? eu achei até, sei lá, me passou uma diferença na Kaiça, né? Porque a Kaiça, a história dela, uma criatura do vazio e tal, não pega essa vibe muito cute, né? Pega mais uma vibe tenebrosa e tal, e aqui ela passa totalmente diferente. Legal, legal, não sei se, quero essa opinião de vocês, é muito diferente, é boa, a skin está bonita, mas não sei se vocês vão gostar. Bora que dê uma olhada, por exemplo, na skin da Sona, que deve vir para cá também, né? E parece que a da Sona está muito bonita, essa aqui é a extrema, nossa, realmente ela está muito bonita, a skin da Sona, vou colocar aqui no e-mail também, para a gente dar uma olhada como é que ela ficou, e realmente ela está, está muito massa, velho, está muito massa, o cabelo dela combinou aqui com as asas atrás, Então ficou muito bom, o instrumento está grandão também, e no AdRift é mais bonito ainda dos personagens, Então com certeza aqui vai, vai destacar demais. Gostei bastante da Sona aqui, tá? Não estou vendo onde que está marcando as passivas dela, é embaixo ali agora? É, não sei, não sei, tem que ver no AdRift como é que vai ser, porque eu não sei como é que é no low PC também, onde que marca. Bem bonita a skin da Sona também, deixa eu ver, tem da Nila, eu fiz um vídeo sobre a Nila aí, que é a nova personagem, se você está perdida aí, está bem interessante a Nila, bem roubada também, que está para aparecer, tem o Echo, que também se vier para o AdRift vai estar aqui, e eu acho que só, é só esses três que tem no AdRift, porque a Nila não vai e o Fiddle Sticks também não. Vamos ver o do Echo aqui então, a última, nossa senhora, está guarde, mudou tudo, parece um meta Echo aqui, vamos ver. Legal, legal, ah, estilo a 2Z, bem legal, bem, nossa, o Teleporte está bem massa, vamos ver dentro do jogo agora como é que ficou, hum, ah, não sei se eu gostei dessa primeira skill ou não, muita parecida para o meu gosto, muita parecida, me fala o que vocês acharam, você que joga de Echo, eu também jogo muito pouco de Echo, legal, essa segunda está legal, já aparecendo no chão ali, mas, ok, e, vamos ver a terceira agora, não, essa é a segunda ainda, vai, e, beleza, o dashzinho, é, está massa, está massa, tá, o Echo em si das duas skins, da Kaisa e da, da Sona, eu gostei mais da Sona, depois da Kaisa e depois do Echo, tá, das três skins aqui, que podem aparecer, é claro, tem mais, tá, que vão aparecer, vão remodelar a Ari, vão remodelar, dizem que vão remodelar, não sei se vão mesmo, mas vão remodelar a Ari, a Lux e o EZ, né, que já tinham skins Star Guardian aí, então, eles devem mudar também, e assim que tiver, a gente pode trazer aqui no canal também, para fazer uma análise, claro, tomara que venha o PodRush, para a gente saber, certinho, como é que está, agora, vou continuar assistindo aqui, o Mundialzinho, vamos ver como é que a Omega, vai se sair hoje, e depois a gente faz um vídeo, talvez até amanhã sobre isso, ou depois de amanhã, que a gente já fala da Omega, e da Liberty, beleza, eu vou ficando por aqui, até a próxima, falou, fui. E aí